Senhor, à medida que o sol se ergue, queremos iniciar o dia com gratidão em nossos corações. Agradecemos por nos conceder mais uma oportunidade de acordar e viver este novo dia. Pedimos que nos guie com sua luz e sabedoria. Que possamos abraçar as horas que se desenrolam com alegria e entusiasmo, conscientes de que cada momento é um presente de sua graça. Senhor, fortaleça nossos laços familiares e de amizade. Permita que o amor e a compreensão floresçam em nossas relações. Que possamos ser fontes de apoio e consolo uns para os outros, compartilhando a alegria e enfrentando desafios juntos. Nesta manhã, pedimos por sua orientação e proteção. Conceda-nos discernimento para fazer escolhas que estejam em harmonia com sua vontade e coragem para enfrentar os obstáculos que possam surgir em nosso caminho. Abençoa, Senhor, aqueles que estão passando por tempos difíceis, esteja com eles, Senhor, trazendo conforto e esperança. Cure os doentes, console os aflitos e esteja presente nas vidas daqueles que mais precisam. A medida que embarcamos nesta jornada, confiamos nossos sonhos e preocupações a Ti. Que Seu amor nos envolva e nos capacite a ser luz no mundo, compartilhando Seu amor e compaixão com todos que encontrarmos. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Que esta oração inspire você a enfrentar o dia com alegria e propósito, consciente da presença de Deus em sua vida. Obrigado por assistir. Espero que tenha gostado do vídeo. E se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. E se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.